Seja bem-vindo à resolução da vigésima questão do e-book sobre argumentos lógicos. Eu sou o professor Tiago Gomes e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 20 da Banca Fundatec. O diagrama lógico que pode representar a proposição ser morador de Imbéia é ser morador do Rio Grande do Sul é mostrado na alternativa. Nós temos os diagramas para proposições do tipo todo P é Q, nenhum P é Q, algum P é Q ou algum P não é Q. Tudo bem, mas e quando eu tenho uma frase assim? O que eu tenho que fazer? Aqui eu estou dizendo o seguinte, se é A, então, se A, então, B. E, na verdade, se A, então, B, se é morador de Imbéia, então é morador do Rio Grande do Sul, pode ser representado da seguinte forma, todo A é B. Todo morador de Imbéia vai ser morador do Rio Grande do Sul. E esse todo A é B, nós temos o diagrama, porque vai ser uma proposição universal afirmativa que vai ter aí a proposição P contido em Q. A gente pode usar A e B, P e Q, não importa, eu poderia ter colocado aqui P e Q também, não vai fazer diferença qual é a letra. Desde que você entenda que o diagrama vai ser assim, vai ser como esse, com o P contido no Q. Então, nós vamos ter morador de Imbéia, olha só, aqui a minha proposição P, todo morador de Imbéia vai ser morador do Rio Grande do Sul. Todo o P vai ser Q, alternativa correta da questão, letra D. Eu espero que você tenha compreendido toda a resolução, não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, deixa nos comentários. Se você não tem esse e-book, esse e-book eu vou deixar um link na descrição do vídeo para que você possa adquirir o. é R$13,97, é só para ajudar o professor, não é para pesar para ninguém e você também poder acompanhar todas as resoluções que eu vou fazer aqui no canal. Eu vejo você na resolução da questão 21. 21, 21.